Estamos aqui na batalha de monstros, ao qual eu tenho uma leve impressão que eles são do Monster Hunter, mas... Eu não vou comentar sobre isso. Eita, já tá vindo um aqui pra cima de mim. Vamos bater. Nossa, entrei no meio da batalha. Tomei uma. Vamos dar uns ataques. Caraca. Tem um tiro anossauro geneticamente modificado ali, parecendo uma lava, e eu já tô sendo mordido. Calma, cara. Nossa, o cara... O cara me stunou aqui. Vou correr, vou correr. Não. Tô tomando muito dano, velho. Tô apanhando agora. Alguém me tira daqui. O ataque do cara stunna, velho. Qual é? Aí é apelão demais. Tome, então. Vou brincar. Aí, ó. Já tá tomando os ataques. Vou tentar escapar dele, porque infelizmente eu tô com pouca vida. Nossa, tomei muito dano agora. Ele deu um ataque e me deixou tonto. Ele ficou lá lutando com o tiranossauro magma. Eita, pegou o cara pela boca. Será que a gente consegue se recuperar aqui? Opa, não, não. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Não queria te atacar. Só tô testando. Caraca, só chegou e me deu um tapa, né? Do nada. Calma aí, eu não quero brincar contigo. Não! Tô bom. Quer lutar? Então vem. Então vem. Tem que pilotar. Não, não veio muito certo. Que isso, Fatality? Mas tava olhando, primeira de roda é assim mesmo, véi. Pronto, tá feito, galera. Agora a gente é aquele tiranossauro rex de magma. Aí, ó. Vambora. Sai correndo. Nossa, o cara já chegou e me deu só uma, né? Dá pra eu ficar esperto. Dá pra eu ficar esperto. Toma rabada. Toma. Acertei. Vamos dar uns ataques. Dá aquelas mordidas. Rabada. Giro. O cara tá fugindo da gente, ó. Ficou com medo? Então toma. Ó a sequência. Ó a sequência. É bom que a gente utiliza a cauda aqui que dá um ataque sinistro nele, ó. Nossa, o pior é que o cara é level 16 e a gente é level 1. Super para ele. Ah, tá fugindo? Não, não vai fugir, não. Já acertei. Mais uns ataques aqui. Eu acho que ele vai cair, galera. Acho que ele vai cair. Se bem que eu acho que ele tem bastante vida. Tem isso. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Vamos dar uma girada. Olha o tanto de dano que ele dá na gente. Que isso? Vou tentar dar um ataque com a cauda agora. Ah, pegou no outro. Não, peraí, peraí. Qual é, cara? Vem ajudar o amigo. Aí, estão conseguindo. Tô fazendo ele recuar. Mais um giro. Chegou o outro por trás. Boa, vamos derrubar esse cara. Vamos juntar, vamos juntar. Nossa, qual é, velho? O cara é level 2. Beleza, vai ser esse aqui. Credo, velho. O cara pegou pela cauda. Ah, não. Então toma. Então toma também. Beleza, vou morder ele. Vou tentar grudar que nem ele fez comigo. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, ele me acertou legal agora. Peraí, peraí. Calma, cara. Deixa eu te atacar também, velho. Tá no controle do jogo aqui. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é seu. Foi você que comprou o meu e o seu. Pô, de novo, cara. Que isso? Tá, peraí. Vou me afastar um pouco. Pô, peguei. Aí, ó. Toma essa. Na verdade, tá grudado ali atrás ainda. O cara tá tomando, galera. Aí, o problema é que a gente tá levando dele. Será que ele vai cair? Nossa, o que tá acontecendo? O cara grudou em mim aqui. Não sai agora. Sai, cara. Qual é? Deu um empate técnico ali, pelo visto. Porra, o cara tá babonicado, velho. Eu vou tentar ajudar aqui, ó. Vamos ver. Não, não quero tu. Vai ser esse aqui, ó. Toma, já tá sendo atacado? Maravilha. Chegamos no meio. Já dei umas rabadas. O outro voou lá. Tá tentando fugir. Ah, não, garoto. Não vai fugir, não. Isso aí, não deixa ele escapar. Vou pegar ele. Toma. Agora. Já acertei. Legal que ficaram um segundo se olhando, né? Toma. Aí, ó. Toma, garoto. Vem, vem, vem. Nossa, quase pegou. Toma. Será que ele vai cair? Vem, então. Vem. Ah, eu ia dizer legal aqui, ó. Sem querer ainda. Beleza. Aí, grudei. Toma. Recebeu vários danos agora. Começa a sequência. Tá pegando fogo a minha cauda. Beleza. Tá pegando fogo, bicho. Aí, ó. Vai dar mais dano, eu acho. Ele tá tentando, galera. Aí, peguei. Toma. Toma. Tá louquinho. Tá louquinho. Derrotei. Pronto. Derrotado. Tá vindo o albino agora. Level 5. Calma, cara. Acabei de sair de uma luta. Tá. Toma. Vou dar rabada ali. Não pegou. Caraca. Ele tá me tirando muita vida. Vamos tentar fugir aqui. Vamos tentar fugir. Vamos embora. Vamos embora. Até que eu gostei desse monstro aqui. Me adaptei às habilidades dele. E olha só o que é que tá aqui, ó. Toma. Peguei. Aí, vamos lutar eu e tu agora contra esse aí. Son of a bitch. Nossa. Que dano que eu dei. Pegar nos dois, então. Vamos deitar todo mundo, galera. Aí, ó. Tentei. Tu já caiu. Aí, ó. Aqui não tem amizade. É todo death match aqui mesmo. Eu tô atacando da frente e atacando de trás ao mesmo tempo. Ele tá tentando fugir, galera. Ele tá tentando fugir, ó. Ó. Aí, 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 aí. Quase peguei. Vou deixar ele preso ali. Não tem pra onde fugir, meu amigo. Aí, acertei. Aí, 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 aí. Agora. Toma. Nossa. Ih, rapaz. Olha o giro, olha o giro. Será que ele recuperou vida? Eu não sei se ele recuperou vida. Nossa. Peguei. Aí, ó. Cadê, cadê? Cara, pior que eu acho que ele recuperou vida, velho. Morri. Cai aparente o poderoso tiranossauro magma do Monster Hunter. Gargantua. É o Gargantua? Eu já nem sei mais. Na verdade, aquele lá é o Glavius, eu acho. Mas tanto faz. Estamos aqui com uma nova criatura para novos confrontos. E olha só quem tá ali, ó. Ih, já me viu. Tá vindo pra cima. Não. Foi atacar o Glavius ali, ó. Vamos passar correndo. Agora a gente voltou para o level zero, né? Infelizmente com outra criatura. Mas não tem problema que a gente evoluirá do mesmo jeito. Olha só o bicho aqui, ó. Nossa, o cara é nível 30, velho. Sai. Ficou uma mordida, então. Então, véi. Vai tomar aqui. Tá se defendendo, beleza? Você é inteligente, galera. Não, não. Inteligente demais pra nós. Calma. Calma. Olha o cara. O problema é que esse cara é nível 30, velho. Vai pegar alguém do teu tamanho, velho. Esse bicho aqui já começou o golpe do helicóptero maluco, hein? Vamos correr, vamos correr. Vamos embora. Eu vou me afastar dele. Vamos deixar ele brigando com o outro lá. Nossa, pancadaria rolando solta aqui. Já eliminaram um. Vamos entrar aqui no meio, ó. Agora sim. Aí, toma. E já eliminaram. Vamos morder, vamos morder. Tô no meio da galera, ó. Já caiu. Ih, rapaz. Vai ser tu mesmo. Ah, quase peguei. Nossa, ele... Ainda bem que eu soltei. Vem? Olha, ele tá olhando pra mim. Tomou um ataque desprevenido ali. Nossa, tá cheio daqueles branquinhos agora. Começou uma procriação aqui. Eu vou tentar dar a volta pra ver se eu consigo encontrar outro. Tipo, tem aquele sozinho ali, ó. Mas sei lá. Toma. Pegou nele? Acho que pegou. Não, não sei se pegou. Agora pegou. Vamos lá, vamos se morder. Ó. Boa, garoto. Ele tá se defendendo. Mas aqui não tem defesa. Aqui é só tapa. Só tapa e mordida. Quer dizer, tapa não, né? Porque eu não tenho braço. Aí, pegou. Caraca. Aí, ó. Toma. Vou longe. Tá recebendo. Tá recebendo, galera. Tá recebendo aqui. Beleza. Deixa eu girar. Pera aí. Agora, agora, agora. Nossa, quase peguei ele, velho. Ia dar aquela bocada. Desviei dele, beleza. Aí. Quase mordi. Nossa, me acertou legal agora. Toma. Pegou nele. Nossa, agora dei um dano bruto. Dei um dano bruto nele. Nossa, ele me chegou girando aqui. Eu queria tentar dar aquela mordida de agarrar, mas tá difícil. Ó, ó. Toma. Peguei. Aí, ó. Consegui. Acertei. Boa. Acho que ele vai cair agora. Não é possível, velho. Já tomou um monte. Se bem que a gente também, né? Ó, ó, ó. Toma. Toma. Quase agarrei ele. Vou dar um grito. Recuperei vida. Beleza. Recuperei vida. Ah, ele fugiu. Ele tá recuando, velho. Olha, os caras fugindo. Em vez de lutar até a morte, não. O cara só corre. Medroso. Covarde. Vagabundo. Toma. Acertei nele. Mas recupera. Ele tá tentando escapar. Vou pegar. Peguei ele com a mordida. Nossa, tem muito dano. Aí, eliminado. Aí, conseguimos. Vitória. E é com esse combate que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Vou continuar lutando aqui porque é isso que temos. Ah, não. Ele saiu lá. Foi embora. Beleza. Valeu. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.